Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maita. Bom dia a você, telespectador. Mais uma vez eu estou aqui fazendo uma participação no programa Por Você e eu vim mostrar para vocês alguns exercícios que você pode fazer em casa. Nos episódios anteriores, nós passamos exercícios básicos e exercícios intermediários. Agora a gente vai passar um exercício um pouco mais avançado. Lembrando, eu represento o MFit, meu nome é Alan Maiatti, sou profissional de educação física e vamos lá. Esse exercício, 10 vezes. Isso é uma prancha com deslocamento. Boa! Terminando o exercício, agora 30 segundos de descanso ativo. Vamos lá, Sabrina. Boa! Agora vamos fazer o joelhinho, 10 vezes. Boa! Boa! Descanso ativo, 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá. 20 repetições. Climb mountains. Climb mountains. Finalizou. 30 segundos de descanso ativo. Agora, abdominal. Deslocamento lateral. 20 vezes. Isso. Sempre olhando para cima, contrai o abdômen e faz a movimentação. Terminou. 10 bicicletinhas. Boa! Olhando para cima, assim. Muito bom! Terminando esse exercício, você vai fazer 30 segundos de descanso ativo e retornar ao primeiro exercício. Essa ronda de exercício serão quatro vezes, tá? Então, são quatro séries de 10 repetições cada. Eu espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo programa. Muito obrigado! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri